Um engenheiro francês de 51 anos que fez um transplante de coração em 2009, conquistou no mês de julho passado um recorde mundial na maior descrição. Paul Bouldry atingiu um dos picos mais altos da Cordilheira dos Andes, na Bolívia, e se tornou o homem com o coração de outra pessoa a ir mais alto. Ele subiu até 6.136 metros de altitude. Em 2004, um canadense do Quebec, Sylvain Bedard, de 40 anos, tinha sido o primeiro transplantado cardíaco da história a superar a barreira dos 6 mil metros de altitude também nos Andes bolivianos. Ao contrário do antigo detentor do título, Paul Bouldry preferiu ficar longe dos holofotes da mídia depois de quebrar o recorde. Ele revelou a conquista inicialmente apenas para um círculo restrito de médicos e associações em favor da doação de órgãos. Ele, que sofreu de insuficiência cardíaca progressiva durante 15 anos e tinha poucos meses de vida, renasceu quando ganhou um novo coração. Para honrar a segunda chance, ele decidiu se superar. Depois de bastante treino e de passar três semanas se acostumando à altitude boliviana, o francês conseguiu chegar à encosta do vulcão Parinacota, acompanhado de dois amigos. Legenda por Sônia Ruberti